Simplicidade e diversão. Embora tratasse de temas sérios como saúde e bem-estar, a série conseguia transmitir suas mensagens de maneira acessível e divertida para crianças de todas as idades parcerias educacionais. Colaborações com instituições educacionais e organizações de saúde, permitiram que LazyTone ampliasse seu impacto positivo na comunidade infantil Inclusão Social. A série promovia a ideia de inclusão, mostrando personagens de diferentes origens e habilidades trabalhando juntos, para alcançar objetivos comuns, homenagens e tributos. Após o término da série, fãs e criadores continuaram a prestar homenagens aos personagens e mensagens da série por meio de arte e eventos especiais engajamento familiar. Muitos episódios de LazyTone eram projetados para serem assistidos em família, encorajando pais e filhos a discutir temas importantes juntos valorização da individualidade. A série enfatizava a importância de ser autêntico, e valorizava as diferenças individuais entre seus personagens principais suporte contínuo. Mesmo após o término da produção, a série continuou a receber suporte de comunidades online, que compartilham recursos educacionais e atividades inspiradas na série.